Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu sou o apóstolo Miquelias Castrezzi e eu venho aqui trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Hoje eu quero falar sobre semeadura. Começa agora o programa Palavras de Poder com o apóstolo Miquelias Castrezzi. E o melhor versículo que na minha mente vem para dizer sobre isso é Gálatas, capítulo 6, verso de número 7, que diz assim Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Quem semeia para sua carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Meu querido, nós estamos vivendo um tempo de crise. Nós estamos vivendo um tempo onde os homens estão sendo constrangidos pela poderosa mão de Deus. Não é a mão do diabo, é a mão de Deus que permite que o homem viva tais coisas. Nós não entendemos por que nós, como seres humanos, muitas vezes passamos tribulações. Mas, na verdade, isso é Deus permitindo a nossa vida ser provada para que ele possa aprovar a nossa vida para que coisas aconteçam. Então, uma das coisas que eu quero dizer para você é Não deixe ser enganado por outras coisas. Porque aquilo que você semeia hoje é o que você vai colher amanhã. A Bíblia continua dizendo assim E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O que as pessoas não entendem é Elas querem colher coisas que elas não plantaram. Ou elas querem colher coisas... Ou seja, elas querem deixar de colher coisas que elas plantaram. Deus, ele é tão justo... Muitos dizem isso, né? É, e é uma verdade. Deus é tão justo que permite a gente escolher o que nós vamos plantar. Mas ele não deixa de que as nossas sementes gerem aquilo que nós plantamos. Ou seja, muitas pessoas precisam lembrar que no dia de amanhã elas escolherão o que está plantando hoje. Eu tenho certeza absoluta que aquela viúva, quando ofereceu a comida ao profeta, ela estava plantando na vida do profeta e ela sabia que ela estava plantando na vida de Deus através da vida do profeta. Ela estava plantando na vida dela, no reino de Deus, através de plantar na vida de um profeta. O que as pessoas esquecem, meu irmão, e hoje é um tempo onde nós estamos sendo constrangidos a isso, a honrar os homens de Deus, a honrar profetas, a honrar o nosso próximo. A Bíblia diz aqui, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, ou seja, no tempo de Deus, nós colheremos o que nós plantamos. Se nós não desanimarmos. Está escrito aqui, Galatas 6, 9. O 10 continua, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aqueles que são da família de Deus. Ou seja, enquanto você tem tempo, a melhor coisa é você semear no reino de Deus. Enquanto você tem tempo, a melhor coisa é você plantar para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se estabeleça e para que o reino de Deus prevaleça no nosso meio. Quando você faz algo para alguém, você automaticamente está fazendo para você, porque você está fazendo para o reino de Deus. O que nós temos que tirar da nossa mente é a visão do homem natural, a visão do homem carnal, que as coisas têm que ser para mim. Jesus nos ensinou a orar ao Pai Nosso, ou seja, seja feita a tua vontade. Ou seja, me perdoe como eu perdoo o próximo. Será que nós estamos perdoando o próximo? E será que nós vamos receber perdão de Deus porque estamos perdoando o próximo? Atos vai dizer que a igreja primitiva andava em comunhão e no partir do pão. Ou seja, eles andavam juntos e tudo que era de um era do outro. Ou seja, aquele que havia necessidade de algo, o outro ajudava. Aquele que precisava de alguma coisa, a igreja ajudava. Será que hoje nós podemos fazer assim? Será que hoje nós podemos acreditar e confiar que o outro vai ajudar a mim? Ou que eu vou ajudar o próximo? Aquilo que ele precisa? Há uma controvérsia. Nós, de forma nenhuma, deixaremos de sermos honrados por Deus quando nós honramos a Deus. A viúva honrou o profeta. E quando ela honra o profeta com tudo que ela tinha, Deus faz um milagre para ela. Não é a questão do que dar, mas é o que está no coração. As pessoas hoje em dia, em muitos lugares, estão dizendo me dê o que você tem para que Deus faça alguma coisa para você. Não é assim que a palavra faz. Não é assim que a palavra ensina. A palavra ensina que se não estiver no teu coração, você pode dar tudo o que você tiver. Não vai acontecer milagres. Porque, na verdade, a motivação, a vontade de querer acertar é muito mais importante para Deus do que o próprio acerto. Porque, senão, a nossa vida entra num mecanismo. Eu vou falar isso em outro vídeo. A nossa vida não pode entrar num automático. A nossa vida não pode entrar naquele eu compro, eu pago e eu compro. A nossa vida tem que ser eu dou e recebo amanhã. Eu dou e recebo de Deus o que é digno eu receber. Porque Deus foi honrado. Porque o reino de Deus foi honrado. E não porque eu paguei, não porque eu comprei algo. Mas porque eu honrei e Deus devolve a mim como honra. É isso que Deus mostrou e Deus revelou através da vida daquela viúva. Ela ofertou o que ela tinha ao profeta. O profeta deu uma palavra de Deus e ela entregou na mão do profeta. E quando ela entrega na mão do profeta, ela está dizendo a Deus. Eu estou honrando o Senhor. E o Senhor, automaticamente, honra aquela mulher com o que ela precisa. Então, meu querido, quando a Bíblia diz aqui. Eu vou abrir novamente para falar para você. Quando a Bíblia diz aqui, em Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. O que você faz hoje com vontade, não no automático. Aquilo que você faz hoje com disposição, como Paulo diz, com o coração alegre a Deus. Deus há de fazer com que a sua colheita prospere grandiosamente no tempo dele, se não deixarmos de semear. Ou seja, semeamos agora para colher amanhã. Semeamos amanhã para colher depois de amanhã. Semeamos hoje para colher mais futuramente. Ou seja, assim como diz o pregador. Semeie o teu pão de dia, de tarde e de noite. Porque não saberás qual delas, qual dessas sementes irá florescer e irá trazer honra sobre você. Essa é a minha palavra de hoje. Você que está acompanhando os nossos vídeos, se inscreva no canal para receber mais atualizações dos vídeos. Você que recebeu essa palavra no teu coração e foi importante para você. E sabe que existe alguém que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe para essa pessoa. Mande pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Youtube. Leve a palavra de Deus junto comigo para mais pessoas. E vamos evangelizar as pessoas através desse meio de comunicação muito importante. E que todos hoje têm facilidade em assistir. Eu sou o apóstolo Miquelas Castrez e quero deixar aqui para você essa palavra de poder para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.